Fala aí meus amigos aquaponista do Brasil, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam aí bem, passando por essa quarentena aí do Covid-19 pessoal, com bastante cuidado, né? Vamos lá, hoje a gente vai iniciar pessoal, uma nova, um novo quadro aqui no nosso canal, né? O canal tá crescendo bastante, mais de 18 mil inscritos aí, muito obrigado, que é o vídeo rápido pessoal, é o fast video, né? O inglês aí, fast video, vídeo rápido, que é um vídeo aí de no máximo dois minutos que a gente vai estar fazendo aqui sobre alguma coisa do sistema, então, beleza? Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta do Zé Renato, que ele me perguntou a respeito da despesca do tambaqui que eu fiz aí, que lá no final do vídeo vai estar, quanto tempo levou para crescer, para ficar daquele tamanho, eu vou responder nesse vídeo, fast video aí, que a gente vai estar fazendo a partir de agora no canal, beleza? Bem, meus amigos, como eu falei aí no início, aí na introdução, esses vídeos aqui vão ser vídeos rápidos, vão ter no máximo um a dois minutos pessoal, vou pegar uma pergunta lá do canal, uma pergunta interessante, vou responder para todo mundo aí, e no final, sempre do fast video, eu vou colocar o vídeo que gerou a pergunta, que aí é o vídeo maior, quem quiser ver o vídeo maior, lá na tela final, vai estar lá o vídeo. Hoje eu estou respondendo a pergunta do Zé Renato, que ele me perguntou lá no vídeo despesca de tambaqui, que vai estar no final desse aqui, quanto tempo aquele tambaqui que eu pesquei aqui nesse meu tanque, pessoal, levou para ficar naquele tamanho que ele está lá no vídeo, vocês podem conferir no vídeo. Então, Zé Renato, respondendo você e a todos os demais aí que vão assistir esse fast video, ele demorou em média um ano e dois meses, esses tambaqui, esses tambaquis eles foram colocados aqui nesse tanque em fevereiro de 2019, como nós estamos agora no mês de abril, ele foi pescado no mês de março, ele está com um ano e dois meses aí mais ou menos em média, e a pesagem dele, ele deu um quilo e quatrocentas gramas, né? Então, um tambaqui bom para ser consumido aí por uma família, e custo-benefício muito bom também, um peixe que se alimenta de plantas, de resto de verdura, de ração, é um peixe muito tranquilo, pessoal, de você criar, não dá dor de cabeça. Então, respondendo aí ao nosso amigo Zé Renato aí, no vídeo despesca de tambaqui, que vai estar aqui no final desse fast video, ele demorou exatamente um ano e dois meses para chegar naquele tamanho, beleza? Grande abraço, deixa o seu like aí no vídeo, comenta, compartilha, fala se gostou da nova programação aqui do canal, desse fast video, e dê sua sugestão, faça sua pergunta, que eu vou escolher sempre pergunta de algum participante aí do nosso grupo inscrito para responder. Grande abraço, até o próximo fast video!